Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Depois, primeiro, nos ajudamos a fazer o futebol, o futebol, o futebol, a fazer a nossa casa. E foi evolindo, andaram só deitar de um lado para o outro, da cidade, sem risco, porque estarem ali ao dois jogos com um campo de futebol. Há 20 e muitos anos acabámos com o campo de futebol, mas o futebol também, e hoje os topos de temão é o que é o conflito que está a vir. Obrigado. 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 Obrigado.